Oi gente, tudo bem? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje é sobre a iMakebox de abril. Mas antes de mostrar o que vem na caixinha desse mês, eu gostaria muito que vocês clicassem em gostei aqui embaixo pra mim. Me dá um joinha, gente, porque assim me ajuda bastante na divulgação do vídeo. É importante pro canal, tá bom? E se você ainda não for inscrito, se inscreva também. Fiquem inscrito e recebem os vídeos em primeira mão. Vamos ver o que veio na caixinha? Bom, gente, a iMakebox de abril veio assim, com este tema aqui. Girl Power, né? O empoderamento das meninas. Achei a caixinha muito bonitinha, com esse estilo pop art também. Achei bem legal, bem linda mesmo, tá? Então, veio essa caixinha aqui. E dentro, lógico, sempre tem aqui, ó, o textinho. Eu vou ler pra vocês o que veio dizendo aqui, ó. Você tem o poder. O poder de uma mulher não está no seu físico, na sua beleza ou no encanto feminino. Está no seu caráter, no seu coração, predisposto, desculpa, a sacrifícios na sua alma de guerreira. Uma mulher não é mais ou menos por ser mulher. Todas sabemos que quando uma mulher coloca uma ideia na cabeça, sua força para concretizar é mais forte do que todo o poder do universo. Toda mulher é única em sua essência, especial no seu conjunto e naturalmente bela. E beleza de mulher é igual a aurora, que todo dia desperta o mundo em sussurro e como o acaso o que adormece. Ser mulher é ser alguém que carrega em sua essência a luz da vida, a esperança do amanhã, o calor do amor. É ser mãe, amiga e companheira. Ser mulher é ser guerreira. E por isso, e muito mais, que você é poderosa. Você tem o poder de ser o que quiser e conseguir. Desfrute desse poder. Então, sempre um textinho bem bacana. E nesse mês vieram quatro produtinhos. Vou mostrar pra vocês. Começando pelo pincel. Veio um pincel da Maria Margarida. Esse aqui já é o segundo pincel que eu recebo da Maria Margarida. E tô achando bem bacana, porque assim eu vou conhecendo os pincelzinhos. Esse aqui é um pincelzinho cônico. Desses pra aplicar corretivo, um cabuquinho cônico. Ele é o E13. O modelinho E13. Então, bacana pra fazer corretivo aqui embaixo. Vocês vão entender o porquê que veio esse pincelzinho já já. Veio também um... Eu vou deixando, como sempre, gente, os preços aqui do ladinho. De cada produto, pra vocês poderem analisar se tá valendo a pena ou não o valorzinho da caixinha. Veio um lápis de lábios da Katarine Hill. Na cor Nude. Que é este tom aqui, ó. Este tomzinho aqui. Adorei. Eu gosto bastante de ter lápis de lábios pra fazer o contorno. Veio também um batom da linha Pausa para Feminices. Que é este daqui, na cor Demetria. Que, inclusive, é este que eu tô usando, tá, gente? Porque eu já tenho este batom aqui, ó. Este aqui é o meu, que eu já tenho. E veio um na caixinha aqui também, ó. E ele tem este tom de roxo. Lindo, 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 ó. Maravilhoso. Eu vou colocar o batom pra desapego também, lá na minha lojinha do Enjoei, tá? Vou deixar o link da lojinha aqui embaixo. Onde eu tenho alguns produtinhos lá de desapego. Vou deixar lá pra quem tiver interesse. Tá? Então, o batom Pausa para Feminices. Na cor Demetria. E a estrela da caixinha desse mês foi esta paletinha de corretivos da Bittarra. Então, por isso que veio, gente, o pincelzinho, tá vendo? Já justamente pra poder usar junto com a paleta, né? Aqui diz que é corretivo facial de alta definição. E ele vem com... São, ao todo, 12 cores, tá? Você tem aqui na parte de cima os tons de pele, né? Que vai do mais clarinho ao mais marrozinho. E aqui embaixo você tem os tons de correção. Tem o verdinho. Tem esse aqui que é o amareladinho também. O amarelo, propriamente dito, o salmão. Tem vermelho, gente. Corretivo vermelho. E o corretivo lilás. Tá? Então, esses aqui são os corretores, né? Pra você fazer correção mesmo de manchinhas. Enfim, eu quero ver se eu faço ainda um vídeo usando ela pra vocês bem certinho. Pra fazer as correções com os corretores. Enfim, pra vocês verem bem certinho como que funciona. Eu achei bem bacana. Fiquei bem empolgada com a paletinha. Eu não tinha nenhuma paleta nesse estilo aqui. De marca nenhuma, na verdade, né? Eu achei bem legal poder testar. E tô bem empolgada, gente. Achei bem legal mesmo. Então, essa aqui foi a estrela do mês. Tá bom? E é isso. Esses foram os produtinhos que vieram na iMakebox de abril. Eu, particularmente, gostei bastante. Tá? Vou usar todos os produtos, com certeza. A não ser o batom que eu já tinha. Então, esse aqui vai pro desapego. Mas os outros todos eu vou poder testar. Porque são novidades pra mim também. Eu ainda não tinha nenhum lápis de lábios da Caterine Hill. E são produtos que realmente vou ter a oportunidade de testar. Tá bom? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.